Bom, então partindo de telas que foram realizadas no período modernista brasileiro, nós analisamos essas obras e realizamos a tradução intersemiótica. Nós pegamos signos visuais e traduzimos em signos sonoros. Portanto, pegamos as telas, que são visuais, e traduzimos elas em música, que nós chamamos o resultado de que são os objetos sonoros. E além desses objetos sonoros, nós também produzimos um podcast para contextualizar esse trabalho que a gente realizou. Porque a primeira parte do projeto foi uma pesquisa para a gente entender o modernismo, para a gente conhecer melhor o que foi o modernismo. Então a gente trouxe um pouco dessa reflexão para esse podcast também, além de falar da tradução intersemiótica desse processo e também do nosso processo criativo. E para isso a gente consultou a crítica literária produzida tanto no período modernista, quanto a crítica sobre a crítica produzida, ou seja, a crítica contemporânea, com os olhos mais atuais sobre o que estava sendo criticado e almejado naquela época. E a partir da literatura, nós organizamos uma relação de artistas desse período modernista. Fomos até o acervo da enciclopédia Itaú Cultural e fomos pesquisando artista por artista dessa lista, fazendo uma curadoria das obras deles. E esse exercício foi feito com o intuito de a gente conhecer a produção desse período e com isso adquirir referências visuais para a gente realizar nosso trabalho. E durante esse processo nós fomos percebendo algumas semelhanças entre essas obras, sobre o que elas abordavam, pois elas estavam tratando da cultura brasileira, do povo brasileiro. Então a gente conseguiu separar em categorias as obras. Então nós elegemos algumas dessas categorias para fazer a tradução delas, ao invés de usarmos uma obra em específico. Fazendo assim, a gente conseguiu ampliar o nosso objeto de tradução. E é aí que entra a fase de produção desses objetos sonoros, que envolve a composição, a gravação, a mixagem, a masterização, que é um processo que foi talvez mais trabalhoso do que a pesquisa. Porque esse projeto foi planejado e escrito no início de 2020, antes do lockdown. Então com o lockdown, cada integrante do grupo que está colaborando foi para um estado. Então nós realizamos esse projeto totalmente à distância, através de reuniões, de conferências. E isso implica várias coisas. A produção musical também envolve o uso de equipamentos. E nessa distância em que todo mundo se separou, dificultou, porque você consegue um cabo com alguém, um pedestal com outra pessoa, um gravador. Então isso afetou a nossa produção. Assim como a limitação da própria máquina, do notebook, que foi usado para produzir isso. Porque quanto mais camadas a música vai recebendo, mais pesado fica um projeto. Chegou um ponto em que eu não consegui ir além, construir mais, porque eu tive essa limitação do meu computador. Tem também as dificuldades de ordem psicológica. Eu não sei se aqui é o espaço para falar sobre isso, até onde eu posso comentar. Mas foi um momento muito peculiar, de perdas, mudanças e garantias que existiam, se foram. E isso afetou o trabalho, me afetou como estudante, me afetou como um indivíduo também, uma pessoa, no dia a dia. Ao mesmo tempo, estar envolvido com esse projeto me trouxe um propósito. Eu busquei capacitações extracurriculares em produção musical, em violão, em composição e arranjo, em harmonia. Então eu participei de eventos relacionados a isso. Uma coisa que eu acho muito importante, que eu adquiri, foi o repertório. Eu acho que referência é uma coisa muito importante na produção de um artista. Para ele criar, ele precisa de muitas referências. E passar por isso durante a graduação amadurece muito a nossa perspectiva acadêmica. Isso muda o rumo de uma graduação de um aluno. Eu não tinha me dado conta do potencial que um projeto desse pode ter. Por mais singelo que tenha sido o nosso trabalho, porque nós estamos iniciando a nossa carreira artística ainda, fazer essa tradução, pegar esses registros e essa cultura e levar elas para o auditivo, para objetos sonoros. E junto com isso, compartilhar a nossa pesquisa, pode fazer com que todas as informações, toda essa discussão chegue em lugares e pessoas que até então não tinham acesso a isso. A experiência musical é algo muito peculiar. E passar informação, passar cultura através desse canal, eu acho que é eficiente. Então foi produzido um material que vai ficar disponível para consulta e que pode ser utilizado para fins didáticos.